Umas novidades, gente. Umas novidades aí, ó. Vão ter aí uma frame. Bom, a gente tá num relay aqui que eles estão fazendo da DETA promovendo. É uma visitação nos relays que vão ter aí. Vem, vai vir a Praga de Selar, hein, gente. Vai vir a Praga de Selar, se prepara pra você tá conseguindo suas formas. Legal isso aqui, ó. Isso é meio que a rampa para a nova guerra. Nós fizemos a demo e lhe damos todas essas perspectivas. Vocês tinham chamas, vocês tinham Bicolos, as pessoas, as pessoas... ...amigas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas... ...sessões. Então, é só um pequeno slice do que vai acontecer. Interessante isso aqui, interessante. Bom, o que vem de novo aí, vai vir a Praga de Selar. Legal, né, essa parte aqui, né. Praga de Selar. Eles estão bem adiantados com a nova guerra, viu, gente. Como foi? As novidades do Warframe aí. No próximo ano, o TennoCon vai ser ótimo. Ok, vamos celebrar... Sim, sim. Sim, sim. Então, espero que vocês tenham gostado do que teria sido a experiência comunidade do TennoCon. O testes de estresse foi lançado. Então, isso significa... Essas são melhores. Talvez não. Eu não sei. É o hangar da TennoCon. Vamos ver o chat. Ah... Essa é a sala em que todos foram fechados. Oh, não! Ah, tudo bem. Bem, vamos celebrar. É invasão. Isso é invasão de todo mundo querendo correr. Onde estamos indo, rapaz. Olha lá. Vai bugar tudo isso aqui. Ah, agora estamos voando. Ah, rapaz. Tudo bem. Vamos falar do Nidus Prime. Tenno. Oh, sim. Estou pronta. Então... Ah, sim. Desculpa, TennoCon. Desculpa, amigo. Desculpa. As pessoas querem. Hum... Acho que... Eles querem. Eles querem. Eu sei. O vencedor não é nada que o TennoLive. O TennoLive já foi. Mas assim... Legal, né? Você poder conhecer algumas coisas. É assim, gravidade, né? Ok. Quem está aqui para o Nidus Prime? Aqui é uma coisa que eu não conhecia. É como se fosse uma piscina, digamos, né? Pra conhecer um pouquinho... Bom, gente. O que eles estão fazendo aqui? Pra quem estava acompanhando a live, né? Quem estava no jogo. E teve acesso a umas partes... Tipo secretas, pode dizer assim, né? As novidades, né? Oh! Uou! 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 Eu não sei se eu vi essa piscina antes. Que legal, é? Ah! As piscinas. Você nunca viu... Meu Deus! Você lembra o Strun Prime? Uma das primeiras piscinas que eu nunca encontrei? Eu quero dizer, Strun! E agora é o Strun Prime. Ah! Já tiraram pra gente. Aqui eu caí, na verdade. Não, não. Ah, eu caí. Talvez mais. Isso é maravilhoso. Então, esse é o Magnus Prime. Ah! Esse é o Strun Prime. Um... Então assim gente, você precisa de formas. O que seria a Plague aí, né? Ah... Ah... A Plague... A Plague... A Plague, sei lá! Ah, e tem algumas coisas que vem só... Esse evento, né? Ah! E faz um ano que não vem. Tem um pouco mais de um ano. Tá, então vai ter muita novidade aí, ó. Esse é o seu signo de signo de Ana. E o que a coisa muito legal com a Nidha é o signo de crime, então vamos dar uma olhada aqui. Ele pode, obviamente, no seu arsenal, fazer o status mutação. O que você vê é o que você vê é o que você vê. E isso é incrível. Tem um tema muito interessante aqui. A silhueta e os detalhes, quando você começa a construir, porque tem fases, né? Ele vai, progressivamente, se desistir. É interessante aqui. Deixa eu só aproveitar que vocês estão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu trocar aqui no monitor. Porque assim dá pra gente acompanhar mais ou menos o que eles estão planejando ali. Vamos trocar de monitor aqui. Eu só quero ver o... Eu amo o gold que vai direto na arma. Há algo sobre isso que se sente tão... Oh, meu Deus! Olha aí! Tem uma coisa interessante, tá vendo? Ah, o Nidus Prime! Vai já! Olha que bacana! Eu gosto desse skin. Né? Oh! Né? Né? Qual a arma que vai vir ali? Comocinha andando e tal. Interessante, viu? Um Né? Estrume Prime, olha lá. Aí vai ter a mecha e tal. É tão incrível! Tipo, eu... Eu realmente não posso acreditar. Eu não sabia que você estava mostrando isso, sim. É um seguidorzinho, tá vendo? É, é tão bonito. E também ainda tem as cenas altas. Então é muito importante. É, é muito importante. É, é sem controle. E então você pode, claro, dar uma pequena... As cores que estão mostrando para a gente. Eu acho que isso parece legal. Isso é lindo para mim. E você pode misturar e misturar as heads e tal. Então... Ah, que legal! Sério? Nossa, vão ser que vai vir outros tipos de... É o Necramech, né? É o Necramech. São os novos Necramech que vão vir aí. É tipo, um crescimento infestado dentro da cabeça do seu Void Rig. Você pode. O Brunspar também tem um E-Dopopid. Uau, muito interessante. E tem, na verdade, uma coisa... Deixa eu deixar... Melhorar a imagem para vocês aqui. Default? Desculpa. Aqui está. Obrigado, Scott. Então, essa vai ser parte do fine access, com nenhum outro que... Combinos. Oh, cara. Eu não posso esperar. É. É hora de ficar estômago. Aqui, assim. Ah, melhorou. Tá vendo? Deixa eu contar o chat também aqui. Sim, tem um trailer de Balas. Pronto. Melhorou, né? Ah, vai ficar melhor. Gente, olhem isso no jogo. Oh, meu Deus. Mas, na verdade, há algo mais. E os jogadores vão ver. Estamos fazendo outra... Um pouquinho da live deles, né? Então, se você gosta do Infested, você pode pôr essa cena. Kaz vai ficar feliz. Sim. Então, você pode pôr... Você pode pôr isso e pegar você. Você pode pôr isso e pegar você. Sim. É. Ó, imagina só. Vai vir... E tá perto, viu, gente? Pelo menos no dia 30. Por exemplo, mostrar ali no dia 30. No dia 30. De... De... Setembro. Vai vir... Ah, para que sei lá. Então, se prepara aí. Você precisa de forma. Vai ter muita forma interessante pra gente aí. Grátis, né? Forma grátis. Forma grátis. No dia 30 de setembro. Esse é o meu evento na para que sei lá. Onde você consegue... Onde você consegue as formas. Vão vir unidos para ele também, em breve. Ela ainda está contando, certo? Ela está contando para o Jardim em Jardim. Isso é, evidentemente, o pior, pelo menos. Sim, eu concordo. Então, essas vão... Essas vão... Essas vão... Essas vão ter suas... customizações. Isso é muito legal. Meagan. O chat sabia que era o Meagan. É, para que sei lá, rapaz. Para que sei lá. Tá aí. Ok. Então, essa é parte do... Muito legal. Bom, aqueles eventos, gente. Eles deram, né? Esse evento aqui, Forma Umbra. Para quem participou. Então, só hoje. Daí, foi só para hoje. Quem acompanha a live deles na Twitch. Que vai conseguir... Pegar essa Forma Umbra. E agora, vocês vão ver se eu ganhar no inventário, né? Ful... Ful stitch. Sim. Pode ouvir aqui, tá? O que eu tô fazendo, gente? Eu tô aqui, ó. Tá vendo? Eu continuo aqui, tá? Beleza? Eu sei. Eu tô acompanhando eles aí. Sim. Então, eu acho que só para recapitular. Vocês podem olhar para mais informações sobre NIDAS Prime. E sim. Tem uma palestra narrativa. Sim. Tem palestra. Sim. Nós falamos sobre o... Bom... Claro. Nós fizemos o... Que foi muito emocionante. Sim. Aconteceu uma hora antes, tá? Acho que foi às quatro. Mas foi às três. Na verdade. Você sabe o que? É muito bom. Nós vamos... Mas que é entre os quatro. Eu não posso esperar. Não posso esperar. Sheldon, Joff, Rebeca, PSL e Scott. O que eu tô participando, né? Então, essa é a skin Mephisto. Então, essa é a... Eu preciso do meu cartão. Eu preciso do meu cartão. Oh, aqui nós temos. Então, Plague Selar. Aí, gente. Plague Selar. O Revenante. Rapaz. Que legal. Embaçador. Drops de Embaçador. Reros Sistema. Reros Neurovisor. Sim. E Arelis. Eu quero dar uma informação sobre essas coisas. Olha lá. O PDF de 30 do 3.7. 8 de setembro. Desculpa, gente. É de 8 de setembro. 8 de setembro. Olha lá. O PDF de 30.7 em setembro. É de 8 de setembro. Estão viajando. Plague Selar. Hum. É de 8 de setembro. Eu achei que fosse final do mês só. É de 8 de setembro. É de 8 de setembro. É de 8 de setembro. Se prepara. Plague Selar está voltando. Deixa o like no vídeo, gente. Deixa eu abrir aqui. Ficou legal. 8 de setembro. Plague Selar. Então, se prepara aí. Tá? Rapaz. Você queria a forma? Rapaz. Eu queria a forma. Não tenho platina. Rapaz. É isso aqui. É de 8 de setembro. Eu farmei. Eu farmei 150 formas. Eu achei que era muito. Eu farmo mais ainda. Olha. Plague Selar. Eu não tenho eles em frente de mim. Mas, eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Revenante. Definitivamente. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu quero dizer. O Dan tem feito um ótimo trabalho. De tweaking. E falar com muitas pessoas. Para tentar levar isso. Em um lugar certo. Sim. Eu quero dizer. O Homem-Embassador. Herald-Sistema. 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 O mais é o sistema. Que é mais difícil ali. E a L. Esse 100 mais fixado. Não tem ninguém. Tem quem ser. Morrie. Mais coisas. Mais coisas. 8 de setembro. Vem coisas boas. 8 de setembro. Que dia que é o dia de 8 de setembro? E na parte da espécie. Nós nos mudamos para a primeira vault. Então, se você não está muito bom. Você tem uma chance de pegar a Harrow. Na primeira vault. Em vez de fazer todas as três. Sim. E aí, nós temos. Eureli. Então, nesse caso. Se você fizer exclamation mark. Eureli. Você pode... Aumentar um pouquinho a voz deles. Estou esperando acompanhar. Aumentar um pouco a atenção. Quem está a atenção. Aumentar um pouco a atenção. Para que você faça o momento para a levar você onde você quer que você vá. Com a Eureli verticalidade. E o actual. É literalmente como uma bola de jumpa no Marlene. Mas é usando a dashbind. De uma defesa. Então, a default... 100% fixa. E mais. Isso é um update. Está trazendo um grande paquete. Está. E está vindo em setembro 8. Oh, meu Deus, Jeff! O que? O que você disse? Tem um pouco alto. 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 Aí, agora sim, melhorou. Pronto, melhorou aqui mais. Está ao vivo, né? Ao vivo gravando, então. Ok. Tem que esperar para isso. Sim, certo, certo. Ué, está bonitona ela, hein? Está bonitona. Ok, vamos fazer um Platinum Prize, só para sair do mundo. Claro, para a transição. Oh, peraí, não tinha uma imagem? Tem mais. Não estamos na descrição. Mil patinas? Eu nunca vou ganhar isso. Sim, eu estou arrumando. Há uma PSA realmente importante. Eu fiz no começo, acho que porque o stress test não funciona. IE99? IE99? É, mano, caralho. Aqui, quem ganhou a minha patina. Mestre, mensage-nos, e nós vamos nos juntar depois do show. IE99, whisper-nos. É muito importante, na verdade. E eu acho que porque o stress test não funcionou, eu meio que me derrubo. Nós temos uma deadline para o nosso próximo round de TennoGen. Então, se você é um artista de TennoGen, se você é um artista de TennoGen... Só um pouquinho, né? Achei só um pouquinho da live aqui para vocês verem. Foi legal, foi legal. No setembro 7, em 2 p.m., é quando nós estamos fechando a consideração de 21, para que a nossa equipe possa começar a revisar o trabalho, e procurar, e iterar, e trabalhar com artistas de TennoGen sobre o que vai fazer o próximo round. Ok, gente. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Trope, né? Do grupo print da Fuma Umbra, tô vendo? Tô vendo? Ok. O que aconteceu, né? Você pode terminar, e então você pode voltar a jogar. É! É a maneira de fazer isso? Cool. Sim, então, Revenant Deluxe é shipping, que significa que nós vamos para a pique de mostrar um concepto, e mostrar um game, e mostrar um concepto, Então, nós vamos para a pique. Oh. Sim. Nós vamos para a deluxe-crazy, eu acho. É bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você tem? Hum! Que bonitinho! Então, Valkyrie Deluxe. Foi um minuto sério desde que Valkyrie trouxe seu primeiro deluxe. Você até levanta? Você até levanta? Jesus! É tipo um bomber jacket. Pô, eles estão apresentando algumas skins, aí são os desenhos. Sim. Mas para nós, o mais importante aí foi a volta para, sei lá, para quem precisa de forma, tá gente? A gente vai ter aí... Oh! Temos um All-Cast Mommy, vocês estão no caminho certo, os gamers. Temos bastante, pegam umas sem formas. Yo, mama! Oh, meu. E então o back é meio... Dia 8, hein? Então, dia 8... Provavelmente dia 8 sai o Atlas Prime, ele vai entrar... Ele vai entrar em... Ele vai entrar em... Ele vai entrar em uma espécie de cabelo, e vai entrar em uma espécie de cabelo. Puffy jacket. E é em desenvolvimento. O sculptor está bem... Oh, realmente? Sim. Sim. Super fancy. Sim. Sim. Muito forte. People are looking respectfully, Jeff, você já fez um trabalho. Eu me lhe mostro. Eu pedi a minha pergunta aqui, que você já fez um... O que foi um set-up. Eu set-up Jeff, esse dia? Isso foi um set-up. Você que você quiser explicar o seu set-up? O que é isso? O que é isso? Não, mas... Você pode... Eu não sei... Jeff está indo red. Eu estou dizendo, Jeff está indo red. Porque eu disse, hey Jeff, do you like Guilty Gear? Do you like Guilty Gear? E ele disse, eu realmente admiro their animations. Eu realmente regreto o que eu falo. Porque... Eu tenho que seguir Guilty Gear Progression porque... No matter how I say this now, it's all going to be framed. But it has a really beautiful animation system and it's really impressive just how well it's animated and how it's... The systems for going in and out of these really nice cinematic animations. and then I went on vacation. I went up into the wilderness in Northern Ontario. I missed the latest kind of events going on in Guilty Gear. And when I come back, Rebecca asked me this random question, like, do you follow Guilty Gear? They have great animations. Today! This was the best day of my life. And then you sent it to them or...? No, I was going to say if you've seen the fan art. And then as soon as I said it, I'm like, oh crap. Because there's this whole thing going on and a lot of Warframe fan artists are doing the Jacko challenge. So I just wonder if our dear Valkyrie Deluxe will be considered for such high hopes. All right. We are going to do, of course, Agar Prime Access giveaway as well. We'll do some questions. What's up, Scott? What's going on? That's my question. Are you working on top secret new war stuff? Top secret? There's actually some good stuff. Scott's got me some changes. There's some new stuff going in. Yeah, it's tough because you can't really show... Like, usually we can just show a whole bunch of stuff, but not this day. There's nothing... Yeah. Yeah. It's great Dev stream material. I know, stuff you can't talk about. We're going to talk about inside things. You know what? I don't think these guys want us to talk about that stuff. No, 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 no. I don't think so. So it's okay. If they knew what it was, they would want us not to talk about it. So... Okay. GARAPIMAXIS is easy. Okay. GARAPIMAXIS is easy. Wow. More platines? GARAPIMAXIS. Yeah, we have... A lot of questions that... Like, really... New War is what everyone's working on. You're going to want to play. I'm not going to spoil it, but... Midori... Rar... Apo. Rarapo. Midori underscore Rarapo won GARAPIMAXIS. Congrats. We'll hook you up. More that. I don't know. Yours might be closer. I don't know. Whatever. Something. You won a GARAPIMAXIS pack. Nice work. Good job. Way to go. Message us and we'll hook you up after the show. See, I saw all caps. Don't spoil. Don't spoil. They're all for it. Which is cool. We won't. We'll just work hard on it. We have people asking for more info about Warframe Mobile. Keishai would like to know. Yeah. I mean, that's kind of in development. We don't have a release date for it yet or kind of any of the concrete things other than, you know, you saw it kind of live at TennoCon. It's... Teams doing a great job. We're in the plains of Eidolon. Yeah. We're in kind of our... The hardest things to probably do on mobile are being tackled by a really solid team. So, you know, I wouldn't even put a soon on it. I'd just say we're working hard on it right now. Alright, I'm gonna bring this question up just cause it was the most... One of the most frequent ones in the thread. From XPGui. Could you guys give any... From who? XPGui? 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 Could you guys, give any... A new game mechanics or systems being released on the completion of the new game? Such as? Second Dream to Focus, Warframe is to... Something that I won't say. We can't answer that question. Just... There is stuff in the works, but we couldn't really be specific without... Yeah. Telling you what it is. Telling you what it is. I think honestly, I think even saying that is enough. Because I think people don't know what to expect. So the more we can not spoil, but like set people's expectations, the better. The more we can be vague. Yeah. I saw some people saying like, oh wow, they just did a 30 minute demo at Temucon. New War is going to be super short because they just did a... Because some quests we've done are like 45 minutes. Right? So... But that's not the case for now. But we were very specific at Temucon saying this is a very small portion of... Yes. Yeah. That's a portion of... Of a portion. Yeah. Of a three-act story. Yeah. Where act one is the smallest? Yeah, act one is... So that gives you an idea of the scale? Yeah. I think that helps. It's... Yeah. It's big. It's beefy. Yep. And I think one thing that went live, we didn't really talk about it much at Tenucon itself, like just like a little bit, was there is also a Warframe in development and... Yes. Oh, right. Yep. Yes. Yeah, so there's a lot. I should work on that. Yeah. Caliban, right? You could get... Make the frame chat. Let's go. What you got? Let's go, let's go. We showed the concept art for that, right? We did. We did. Oh yeah, and the name. Yeah, Caliban. Caliban. Yeah. Did we show that? We showed the art. We showed the art. We did show the art. Was that on the art panel or was that in the... Of course. Oh yeah. It always is. That's why I didn't see it. I didn't tune into the art panel. Caliban. That's cool. Yeah, cross-save and cross-play we mentioned, we're going to talk about later. Nice cross-play. They're in the works, guys, for sure. Oh, Call. Yeah. What a darling Call. I'm really... I was so glad to see how well it went over. Wait a minute, I'll take a look. Yeah. It was really cool. It was really encouraging to the team. Yeah. I think the team loved seeing that kind of attachment to it already. Yeah. Yeah, and Veso with all his gadgets and obviously Tessian with his too easy. Yeah. It was so good. Yeah. It's good stuff. Yeah, getting the feel of all that, you guys worked your butts off. Whole team. I know. Oh, yeah. The whole team was just like... Let's do this. Yeah. But yeah, so we've got great stuff coming. We've got Plague Star on the 8th and... Yeah. Yeah, Plague Star with the whole bunch too. I'll take you through at least September before we're, you know... Yeah. So, you know, the... Gente, it's important here, oh. Let's just go to the registry. We are really focusing on the new war. All of September technically, you're able to be Plague Star. We're going to be doing all three of those weekends. We're going to be doing all three of those weekends. You can see, you can get caught up in the war. So you can be ready when we look forward to when it's coming out. So... Oh my God! Augments! Okay, this is not coming in the... This is not coming in the update... No, it's not coming in the 8th of September. But in the future, we also have some augments coming. So these ones are really cool. I'm kind of a mix of like... One of me. I feel like someone just went... Yeah. I love augments. Yeah. I think augments are super fun and we have a batch coming. Titania. This will be Lavos and Zaku's first augments. And then Navos is Trinity. Who, you know... Trinity is like a steadfast warrior. You never complain when you have a Trinity in a squad. I'm just going to give you an overview of the spirit of the augments, because numbers are always subject to change with balancing. So, yeah. Zaku will be getting two augments. First augments will be for Grasp of Loke. This is Zaku's second ability. Lavos, agora aqui. Any ability that allows you to regenerate some health when your weapon's stolen, so your Grasp of Loke weapon arsenal, hits a target affected by the lost, it'll start... Any enemy under the influence of one of the lost abilities, you'll start regenerating some HP. So, thematically, the details of this may change a little bit precisely, but you're going to be able to heal yourself a bit with Zaku, which is something that is currently lacking in that kit, and the augment can kind of, you know, give you that option should you want it. And we're also doing an augment for the whole trio of the lost, which is a really cool way for you to switch through your lost ability casting, insofar as... Pô, a gente, já tô com 22 minutos aqui, né? Bom, deixa eu só baixar a voz até aqui, né? Deixa eu só baixar a voz até aqui, né? Deixa eu só baixar a voz até aqui. Deixa eu baixar a voz até aqui. Seguinte. O que é importante aqui? A gente vai ter a forma Umbra, né? Agora, quem assistiu a live, show, né? Deixa eu só voltar aqui pra... Pra encerrar aqui. Ganhar uma afinidade. Tá vendo aqui, ó? A gente ganha uma afinidade aqui em dobro, tá? Então você que vai tá ocupando o personagem, você aproveita, tá? Deve durar um final de semana, né? Provavelmente, né? Olha lá. Por tempo. Deixa eu ver quanto tempo vai durar aqui o meu. Deve durar... Afinidade. Ó, um dia. Um dia só. É amanhã, né? Hoje é amanhã, provavelmente. Tá? Um dia, Devo. Um dia. Aproveita pra opar. E em breve a gente vai tá ganhando aqui a forma Umbra. Deixa eu só dar uma olhadinha ali o Drops. Tá ativo. E eu já mostro pra vocês também aqui, ó. Deixa eu só apertar aqui. Deixa eu só voltar pra lá. Eu já devo ter ganho aqui. Peraí, deixa eu só apertar aqui. Acho... Drops. 100% Drops. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês como funciona. Resgatar agora. Vou vir agora, né? Resgatar. Deixa eu ver. Resgatar agora. Resgatei. Será que eu vou receber alguma informação? Tá? Vamos ver se vai demorar um pouquinho, né? Vamos ver se vai. Eu cliquei lá, ó. Pra resgatar. Pra resgatar, tá? Só pra vocês verem como funciona ali. Mas o pessoal tinha... É, vai demorar um pouquinho pra chegar aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. Voltar pra eles. Mas o importante foi isso aqui, ó. Bom, vamos ficar por aqui mesmo. Só ver se tem alguma coisa importante que eles estão fazendo lá. Drop resgatado. Show. Resgatei o drop. Tá? Inventário tem lá. Voltar pra cá. Voltar pra ativar aqui a tela novamente deles. E... Acho que tá no finalzinho da live já. Só um segundinho. Obtei a forma umbra. Já foi obtido. Peraí, deixa eu só pôr aqui de volta. Ver se tem alguma coisa interessante que eles estão falando aqui. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Não. Você está reduzindo o cooldown de restabilidade. Você já casta o catalyzer. O pessoal sabe que é no outro vídeo, né? Eu vou só fazendo aqui. No botão. Ok, gente. Ó. Isso aqui ó. Obtei a forma umbra. Resgatei também, ó. Não. Assisti. Resgatei. Beleza? Era meia hora de ficar assistindo aqui, ó. Eu provavelmente fiz. Não, é bom. É legal. Então, funcionou aqui, ó. Vamos ver. Certo. 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 Estou assistindo uma live aqui. Já resgatei. Beleza. Acho que mais tarde eu devo estar recebendo a informação deles aqui pra fechar. Beleza. E aqui a gente vai já meio que... É, foi isso aqui mesmo, gente. Bom, vamos finalizar aqui a live. A live não. É. 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 So we want to have to spend things on the both offрем. Ó. The team is working hard made to make things to happen. We appreciate everyone in Digital Extremes for all of their hard work on what's coming. And of course the workflow video for being absolutely stellar. Yep. acaksın. And keeping us goin through these crazy times. Absolutamente. Have a great weekend. Yeah. Tchau. Tchau, gente. Yeah. Até mais, deixe isso aqui no vídeo, tchau, até mais, olha lá, olha os dias interessantes aqui, gente, olha, interessante, olha, dia 29, ah, tem as datas aqui, olha, dos eventos, a própria New War, uuuh, bônus, muito interessante, isso aqui é interessante, olha lá, New War, legalzinha a musiquinha, vou fazer uma pausa aí pra gente não tá acompanhando, tchau, deixa o like no vídeo, tchau, dia 8 de setembro, novidade pra gente jogar aí, Warframe, tchau, tchau.